Salve amigo do Auto Vídeos, agora é hora de você conferir de perto com a gente o carro do ano na Europa É um SUV novo da Volvo, é o menor SUV da marca sueca Ele promete fazer muito sucesso, tanto aqui na Europa como no Brasil, onde ele está chegando A gente está falando do novo Volvo XC40 Conrado Navarro Pois é, Lian, a XC40 que ganhou o prêmio de carro do ano aqui na Europa em 2018 Lembrando que no final do ano passado a gente tinha o Peugeot 3008 como campeão Também um SUV, também com tamanho parecido Enfim, a gente está vendo essa dinâmica nesse prêmio aqui na Europa E esse carro vai para o Brasil, a pré-venda já começou O pessoal já encomendou algumas unidades, o primeiro lote E ele deve começar a chegar mesmo agora em março E em 2018 vai estar com certeza nas ruas brasileiras, Lian Exatamente, então a gente tem visto esse movimento nas marcas premium Também vindo para os SUVs mais compactos A Volvo já tinha apresentado com a nova linguagem de design Lembrando que a Volvo agora é do grupo Gilly Primeiro o XC90, depois o XC60 E agora o inédito o XC40, Navarro Pois é, olha só que legal, os carros são muito parecidos O XC90, o XC60 e o XC40 Tem um visual muito parecido, um design muito próximo Claro que muda o tamanho, em alguns casos, claro, também a motorização Vamos falar um pouquinho inclusive dos detalhes técnicos desse carro A gente está falando de Brasil principalmente Três variáveis, três variantes, três modelos A gente está falando de um modelo de entrada Que seria com 190 cavalos e tração dianteira A T4 A T4, depois a gente fala, é um motor 2.0 turbo Depois a gente tem a versão intermediária Que traz uma 2.0 turbo, mas já com 254 cavalos e tração integral E a gente tem a versão topo de linha Que é essa que vocês estão vendo aqui Que é a R Design Que aí traz todos os opcionais praticamente disponíveis para esse carro Com um motor também de 254 cavalos Lembrando, a versão intermediária é a momento Então vamos fechar aqui para a gente dar uma olhada no design dessa lateral Ficou muito bonito A gente confessa aqui Vamos confessar para o pessoal Detalhe de bastidores Ontem a gente estava aqui no salão E a gente viu os carros finalistas passando Na hora que passou o XC40 Conrado Navarro E para ele não tem talvez, ele já cravou, né Navarro? Pois é, na hora que passou o XC40 Eu pensei, esse vai ser o carro do ano E olha só, a gente está aqui do lado do troféu de carro do ano Que a XC40 levou Trouxe para casa a melhor Porque a gente está aqui justamente no stand da Volvo Fazendo essa transmissão Robert, cadê os Corvettes? A gente está em Genebra, meu amigo Mas aqui tem muito carro legal também A gente gosta de Corvettes Mas a gente está mostrando o carro do ano Ontem a gente mostrou em primeira mão ao vivo O Hannesy Venom F5 Dá uma olhada aí na nossa timeline Com o John Hannesy E agora a gente está vendo o SUV aqui No Brasil, né Navarro? O pessoal tem gostado muito dessa combinação SUV branco com detalhes pretos E o teto também, né Navarro? E essa nova assinatura do LED, né? O T de Thor aí nos carros da Volvo Também tem feito muito sucesso É um carro que ficou muito bonito Deu um tamanho muito bacana, muito interessante A gente está, esse barulho que vocês estão vendo É porque o pessoal já está se arrumando aqui Para fechar o salão A gente está praticamente no fim do dia aqui Olha só o detalhe A bandeira sueca aqui mostrando É realmente presença no carro Carro sueco, lembrando, pertence ao grupo Gili Chinês E a gente tem plataforma modular Que já foi desenvolvida por esse grupo Criando identidade nova Realmente detalhes técnicos bem bacanas Então vamos entrar no carro do ano na Europa Navarro vai levar você de carona Vamos lá, vamos entrar Olha, vou mostrar aqui A versão R-Design Tem som Harman Kardon aqui Mostrando o detalhe do som Um acabamento muito bonito aqui Dá uma sanita para abrir aqui dentro Enfim, vamos entrar Banco, o Ian sentou ali Banco, detalhes Bati aqui o celular na porta Detalhes aqui A gente tem um acabamento diferenciado de couro Com tecido aqui Muito legal O banco é muito bonito Vem por cima aqui, Navarro Aqui pelo teto Pelo teto Olha aí, pessoal Teto muito bonito Você está vindo aqui pelo alto Para cumprir essa visão diferenciada do XC40 Vamos lá Vamos ver aqui dentro XC40, esse está todo ligado O painel todo digital aqui na frente Vocês estão vendo o painel todo digital Aqui do lado a gente tem também uma tela bem grande Todos os comandos estão aqui Olha só o tamanho Olha só o tamanho dessa central aqui Realmente um mini tablet parece Na Navarro pelo tamanho, né? Pois é A gente está falando de uma mudança significativa Em termos de carro Volvo Vocês que gostam de carro tanto quanto a gente Vão lembrar que o Volvo Ele tinha um painel muito grande Que vinha até aqui embaixo Com um monte de comandos Então o desenho de um banquinho Para regular a temperatura E a ventilação, etc E agora tudo numa tela touchscreen Então foi uma mudança interessante Algo que já veio no XC90 E veio descendo no XC60 E agora no XC40 também Ele tem algumas configurações também E é legal dizer Olha, esse aqui é redesign Tem um detalhe aqui no volante Algumas pessoas viram acabamentos diferentes por dentro Porque as versões são diferentes Então a gente está aqui na versão mais esportiva Então ela traz alguns detalhes Black piano Esse interior laranja aqui embaixo Ficou bem interessante também Preços para o Brasil, Sandro O pessoal está querendo saber Boa pergunta A versão inicial começa em R$ 170 mil E a versão E a T4 E a T4, R$ 190 cavalos Tração dianteira E vai até a faixa de R$ 210, R$ 220 mil Para a versão R-Design Que é essa que você está vendo aqui com a gente Com motor de R$ 254 cavalos Legal, pessoal E o detalhe, né? De que é um SUV Trazendo toda a preocupação histórica Da Volvo de segurança Então é um veículo que nessa faixa de preço Traz vários itens de condução semi-autônoma, Navarro O Lian, dá para a gente dizer que vai ser de longe O Volvo mais vendido do Brasil Dos atuais modelos? Exatamente Com certeza Como eu estava falando no início do vídeo As fabricantes estão vindo para os SUVs compactos Marcas que não tinham SUV Vieram para os SUVs grandes E agora estão vindo, baixando Aqui a gente tem a Jaguar Trazendo o I-Pace O I-Pace A gente tem a Lexus mostrando o UX E agora a Volvo já está com esse carro na rua aqui na Europa Campeão E chegando no Brasil com muito pouco tempo Legal De defasagem Isso é fantástico Mostrando o teto panorâmico gigante Olha lá, o teto abrindo aqui Depois eu vou mostrar aqui para fora também Olha só Só para mostrar o espaço aqui Um SUV compacto está bacana Eu tenho um 1,86 Estou com o teto tranquilo Um espaço bacana de pernas Saída de ar aqui atrás Esse carro promete um sucesso fantástico Vamos ver aqui fora Olha só o teto que legal Essa versão R-Design tem esse acabamento também diferenciado Você vê aqui comigo Tem um R-Design escrito aqui Tem essa diferença de cores aqui em cima Algo que também está acontecendo com outros SUVs Enfim, a gente tem essa tendência rolando Lucas, salve, Lucas Beleza, Thiago Tranquilo, estamos juntos Aqui, dá seu salve aí Diz onde você está Mostrando tudo do Salão de Geneco Exatamente Então a gente também tem concorrência ali com o Q3 Com o BMW X1 E realmente a Volvo vem com tudo A expectativa pessoal é de vender esse ano Da Volvo 2 mil unidades Que é um número muito alto no Brasil Legal Olha só a lanterna Lembra muito a XC600 e a XC90 Da qual veio essa inspiração O pessoal comentando aqui na nossa transmissão Obrigado aí pela presença de todo mundo O Marcelo chegou agora O Erivelton Enfim Se vai valer a pena ou não, Erivelton Eu não sei Mas dentro desse segmento ele tem um preço competitivo Entrega bastante coisa Itens de segurança principalmente E desempenho A gente está falando de um motor De 254 cavalos 2.0 turbo Nas versões top de linha Belém do Pará com a gente Felipe Estamos juntos mostrando o carro do ano Pessoal Se você está chegando agora Esse é o carro do ano na Europa Em 2018 Venceu o prêmio aqui E foi anunciado em Genebra Marcelo de Santa Rita do Sapucaí Do lado de Itajubá Show de bola Marcelo Tamo junto E pessoal E a gente está mostrando tudo Aqui dentro da Volvo Você em Genebra É o Brasil É o Auto Vídeos Mostrando tudo pra você E nós estamos aqui com o apoio Da Nikkei Par A ferramenta de que você precisa Máquina e equipamento São mais de 40 mil itens Que você pode encomendar Então é só acessar Nikkei Par .com.br Silva Marilson Perguntando sobre informações De consumo Deixa o carro chegar no Brasil E os testes vão começar A acontecer as avaliações E aí a gente vai Completar tudo Que a gente já colocou Sobre o carro E vai falar mais sobre isso Combinado? Essas informações pro Brasil A gente ainda não tem Gasolina Tá bom Thiago? Gasolina Motor 2.0 Turbo Gasolina Então essa é a configuração Dessa máquina Que você está vendo aqui Que tem três versões Realmente vai pro Brasil Realmente já tem pedido feito Pré-venda Já aconteceu E em março ele começa A aparecer por aí Agora em março E a gente tem vários detalhes 190 cavalos na primeira versão Que é de entrada E depois 254 Nas duas versões Sendo a Momentum A intermediária E a R-Design A topo de linha Isso daí é muito bacana A gente falou de condição Semi-autônoma Então ele tem detalhes De identificação de placas Identificação de pedestres Frenagem de emergência É um carro que traz Toda a concepção histórica Da Volvo Aliado a um design Muito interessante Muito harmônico A gente tem aquela coluna C ali Que realmente Traz um peso Muito interessante Pra traseira O carro Tem dimensões compactas É espaçoso por dentro Então Navarro Vendo de perto aqui A gente acha que o troféu É merecido E o sucesso deve ser grande Vai fazer sucesso sim A expectativa é grande Em termos de preço Ele é competitivo Independente se é caro ou não Se a gente acha que é caro ou não Ele é competitivo no segmento Em que ele atua Então a expectativa é de que Esse carro venda bastante Sim no Brasil Lia Então vamos mostrar mais uma vez Essa traseira aqui Pra gente encerrar Essa transmissão exclusiva Lembrando Vai no nosso Instagram Vai no nosso Youtube Vai ter muito conteúdo legal De Genebra por lá também Tamo junto nesse sentido Então são um milhão e meio De seguidores aqui no Face A gente agradece muito Pela sua audiência Marca seus amigos Nos comentários Quem gosta de carro Porque a semana inteira Em Genebra Você conferindo tudo com a gente Isso daí é só no Auto Vídeos Né Navarro? Show de bola pessoal Vamos terminar mostrando A traseira Exclusiva Linda Dessa XC40 Carro do ano Na Europa É o carro que venceu O prêmio concorridíssimo E que chega ao Brasil Everton Agora em março Pré-venda já aconteceu A expectativa é vender 2 mil desses carros No Brasil Em 2018 Combinado pessoal Fica com a gente Vai ter muito mais conteúdo Só Auto Vídeos E você Direto em Genebra Tamo junto Obrigado Valeu Abraço Falou